Deus bendiga a todos, a pressa sempre foi nossa inimiga, aqueles que tem pressa, se apressam em errar, se apressam em continuar errando, quem não cuida da mente, quem não cuida da mente, sempre correndo atrás dos erros, tentando consertá-los, muitos vêm na casa com pressa, muitos não entendem porque bailam, muitos não entendem porque não começa logo o trabalho, estão com pressa, acordaram muito cedo, ora, a partir do momento que tu adentra, ali tem uma cortina, uma cortina que faz com que tudo que vocês precisam fiquem imantados dentro das fichas que vocês têm, dos problemas que vocês têm, aqueles que ficam com pressa de passar logo e embora logo, não alcançam nada, não resolvem nada, e seus problemas apenas se agravam, quanto mais tempo tu permanecer, muito mais tu serás ajudado porque o mal que te incomoda na mente e no coração, começa a ser trabalhado, quando tu está sempre de mau humor, sempre com pressa, é porque tua vida vai continuar tudo errado, se tu não parar um pouco para trabalhar sua energia, que é o que sempre os ciganos fizeram, os ciganos sempre trouxeram prosperidade e sempre souberam trabalhar prosperidade em suas vidas, e quando se faz necessário trabalhar essa energia, a música, um dia vocês conseguirão enxergar, como são trabalhados os fluídos, essas energias que ficam pairando no ar, para serem impregnados e absorvidos por vocês, porque através do bem estar, você consegue pensar melhor e sentir melhor as coisas, mas quando você está com muita pressa e não presta atenção a essas formas energéticas de serem ajudadas, você não consegue melhorar nada, nunca, a sua vida nunca melhora, porque você está sempre envolvido nos problemas, e quando você sai dessa energia pesada, sai dessa energia que está afetando a sua cabeça e deixa um pouquinho tempo, você tem essas vibrações, você sabe que no universo emitem sons, isso já é comprovado pela ciência, no universo emitem as vibrações que são entoadas pelos planetas, pelas luas, pelas matícolas que estão no universo, e toda essa energia, você precisa respirar, você precisa absorver, para que você entre em comunhão com o universo, para que você não se afaste do universo, da vida, da alegria, da harmonia, para tu parar com essa correria toda, e achar que está tudo atrasado, e achar que você está perdendo tempo, observe o planeta, observe a lua, observe o sol, observe essa galáxia, para um pouquinho para observar as estrelas, tu faz parte deste universo, e não do universo errado da ganância, que eles foram instituídos pelos homens a buscar, prosperidade se começa na alma, prosperidade se conhece pela mente, quando você conhece os ambientes, e conhecendo os seus ambientes, você começa a trazer a energia do universo, para a sua vida, o que faz esmeralda agora, em doar a vocês a riqueza que os cigarros têm, conhecimento, magia, lembra-te, o seu bem-estar é que promove o bem-estar da sua vida, é você cuidando da sua alma, que todas as coisas melhorarão na sua vida, não adianta correr atrás e resolver problemas materiales, se não resolver os problemas espirituais, os problemas do universo seu, então vem o universo de Deus, de Deus que tu dizes acreditar, para te ajudar a compreender, lhe ajudar a vencer a vencer, lembra-te, tudo que tu lança no universo, presta atenção, o universo que retribui, o universo responde as suas indagações, o universo te ajuda, não entre em guerra, não entre na guerra do desespero, aquele que se desespera perde a guerra, todo comandante de família, todo comandante de indústria, de comércio, aqueles que comandam a sua vida, precisam estar com a cabeça tranquila, se não, não conseguem comandar, todos aqueles que estão nervosos, não pensam, agem por impulso e perdem na guerra, perdem nas oportunidades, perdem, e quando você perde uma oportunidade, torna-se muito difícil tu voltar ao tempo, tu não consegue voltar ao tempo, a magia é simples, não existe nada que vai contra as leis do universo, quando tu sabe trabalhar as flores na sua casa, quando o cigano fala, coloca uma flor na sua casa, ela vai te ajudar, tu pode não compreender, mas quem está te ensinando a fazer, está lhe ajudando a tirar os problemas de dentro da sua casa, quando sua casa está em desarmonia, coloca uma rosa vermelha na sua casa, essa rosa, ela vai espargir essa energia que ela representa, o amor, a harmonia, quando fala, jogue a água, borrife a água fluida pela sua casa, essas partículas tão energizadas, tão potencializadas, que serão absorvidas por quem respira esse ar, mesmo que eles não creiam, eles vão respirar esse ar novo, e vão melhorar, prosperidade, é você trazer o conhecimento do universo, como estava a fazer a Rita da Ana Esmeralda, agora aos teres, trazendo a magia dos ancestrais de milênios, de como os cianos sempre souberam trabalhar riqueza, sempre souberam cuidar da alma para que você consiga transformar a sua vida, às vezes você pensa que vai perder, mas na verdade tu está mudando para ganhar, às vezes tu está achando que é uma desgraça na sua vida, mas quando você está forte na fé, essa magia começa a mudar a sua vida, prosperidade se alcança com conhecimento, sabedoria se alcança com as histórias trazidas, transcritas entre mundos, olha os livros aí, todos deveriam já ter olhados esses livros, sempre alguma coisa que vai casar com o que você precisa, e se você tiver preguiça não há prosperidade em quem tem preguiça, não há prosperidade para quem é preguiçoso, o mais importante já foi feito, já está materializado, assim como está sendo jogado no ar, essa energia que vai fazer bem a sua alma, seu coração, sua saúde e vai lhe ajudar a raciocinar quantos que acharam que tinham perdido tudo, se levantaram, estão felizes, quantos que não acharam que estavam com suas vidas presas, e foram libertos, tudo que acontece contigo, tu pode ter certeza, é para te ajudar, mesmo que no momento tu não consiga compreender mesmo que no momento tu ache, como é que eu posso ganhar alguma coisa quando eu estou perdendo tudo mas o que é perder tudo para você? perder tudo é tu perder uma casa? perder um carro? tu acha que isso é tudo? quando tu tinha tudo, tu era feliz? presta atenção como tu guiava a tua vida as escondidas dos outros quando tu pulava uma cerca, pulava uma janela ia fazer coisas do qual não se pode falar aqui que tem que se respeitar cada um quando o dinheiro sobrava, tu dava um jeito de se enganar ia viajar dizendo que ia para um lugar, ia para outro, encontrar outras pessoas aqui há muitos que já fizeram isso e muitos que ainda continuam fazendo quando você vive se enganando a sua vida não consiste em verdade enquanto você achar que está se enganando você está construindo um mar de lama na sua vida enquanto você achar que está certo em tudo e todos quantos ficam falando essas coisas tão errados seu estado de espírito nunca estará feliz, em paz prosperidade se alcança com sabedoria quando trouxemos os segredos às tábuas de esmeralda quando ensinamos eles a criar o vitriol para que cada um conheça ali tudo que nós ensinamos e estamos dando conhecimento a vocês de como trazer prosperidade nos momentos mais difíceis da vida quando nós marcamos o vitriol para vocês dentro do seu cronograma de nascimento para tu usar exatamente desde o dia do seu nascimento todos os símbolos a serem trabalhados em você que estão no universo se isso não fosse importante não existiriam estrelas não existiria o magnetismo do solo os homens mais ricos do mundo não se importariam com isso não se importariam com os símbolos que eles usam para transferir a sua imagem não existiriam não existiria o dinheiro não existiriam os símbolos das moedas é o conhecimento alquimia magia sabedoria isso não é invenção de bruxos magos toda bruxaria e magia nada mais nada mais é do que conhecimento de quem está manipulando se é um mago ou se é um bruxo se vai fazer o bem ou o mal é a sua índole a ferramenta é uma só aqueles que tem humildade tem sabedoria sabem trazer do universo tudo que precisa para sua vida é isso que nós passamos a vocês é isso que nós ensinamos vocês para que vocês não dependam de nós para que vocês desenvolvam a sabedoria inteligente muitos são mas às vezes falta sabedoria os impulsos os fazem errar a sabedoria a paciência os fazem acertar a paciência te faz acertar nunca pergunte quando Ramirez quando até quando esse é o seu tempo nunca diga que você já fez tudo você está só começando sabedoria prosperidade prosperidade se alcança desta forma para todos nós estamos deixando o nosso conhecimento de milênios de milênios para que você vive em paz cuida cuida da sua riqueza e já pense na vida seguinte não no dia seguinte na vida seguinte e se prepare para a vida seguinte que será muito melhor no dia da pirâmide no dia da pirâmide porque a hora vai começar segunda-feira a magia de fechamento de corpo para que os males não atormentem vocês vocês fiquem equilibrados para que debaixo da pirâmide sobre o cristal de luz dentro do canal guiado da estrela de Órion dessa constelação onde estão os planetas do qual vieram os ciganos e trazer o conhecimento onde será dado para aqueles no seu vitriol a chave os símbolos e as palavras que cada um deve proferir para despertar a sua sabedoria a sua força despertá-lo para o universo no dia da pirâmide no primeiro sábado de agosto ao pôr do sol uma luz um canal de luz guiado das três marias as três estrelas vindo da constelação de Órion o olho de Oros no qual estarão firmados aqui o olho que tudo vê o conhecimento Ramires e Esmeralda estarão entregando a vocês os símbolos dos segredos das tábuas Esmeralda trabalhar o conhecimento alquimia prosperidade vida longevidade você vai aprender a vencer os dragões que estão dentro de vocês vocês vão conhecer a força que vocês têm vocês vão saber da luz que estão em vocês dessa luz depois só poderá ser entregue também em outubro primeiro sábado de agosto pelo primeiro sábado de outubro sabedoria é o que nós temos a oferecer pegue se quiser eu os bendiga eu os bendiga eu os bendiga